Meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Qual a dica de hoje, Lili? Olha o que eu preparei pra vocês, gente, o passo a passo desse laço aqui, que é o laço riqueza, tá? Essa foto aqui, tá? Essa inspiração é da Las Laço, desde o dia que lançou essa fita pink, as meninas me pediram o passo a passo. Na última aula presencial, eu mostrei como fazer e fiquei de gravar aqui no canal e hoje eu tô cumprindo pra vocês. Aqui, ó, eu vim com a ideia de duas cores na fita número 9, usei a pistache amarelo, né, da Sinimbu e a rosa pink. E aqui eu usei a 5, a amarela. Aqui eu fiz com apenas uma cor, tamanho número 5 e número 9, e a número 2 pra acabamento, tá? Aqui eu já fiz a branca. Aqui eu já mudei. Eu preferi a número 9 de uma cor, a número 5, tá? Pra dar um toque, e a número 9 de acabamento no meio. Aqui é um laço fácil, muito econômico, tá? Porque a base é opcional, mas aqui em cima a gente vai gastar 64 cm de fita número 9 e 32 cm de fita número 5 pra fazer esse laço maravilhoso, que é a dica que vai entrar aqui agora. Mas antes, deixa o seu joinha, ativa o sininho e compartilha com as amigas. O assunto vai ficar sério. Vamos lá, os materiais necessários, tá? Aqui eu usei essa base, que eu fiz o cruzado com 3 pontas, duas número 9 e uma número 5. Usei o gabarito de 11 cm. Essa dica desse gabarito de papelão, tem aqui no canal, e o link tá na descrição, tá, gente? Mas a base é opcional, você pode fazer aquela que você preferir. Bom, vou estar usando dois pedaços da fita número 5, de 16 cm, tá? Essa daqui é uma fita que eu tingi, nessa cor, tá? Essa dica também tem no canal, e o link você acha na descrição. Para fazer o meio, eu vou usar um pedaço da número 9, de aproximadamente 10 cm. Se você não quiser fazer esse meio aqui, você vai estar usando a fita número 2, fazer o acabamento normal, tá? E pra fazer o laço, eu vou estar usando quatro pedaços da fita jeans, número 9, de 16 cm. Aqui, eu usei os quatro na mesma cor, gente, tingi a fita e as unhas, tá? Ó, vocês vão ver depois aí o que tá vindo. Aqui, ó, eu usei duas cores, então seria dois, dois. Se você quiser usar um de cada, também pode. Vamos lá? Pra montagem do laço? Pra fazer esse laço é muito fácil. Você vai colocar a fita número 5, em cima do pedaço da fita número 9, tá? Com todas as pontas seladas, gente. É muito importante as pontas estarem seladas, tá? Então, você vai fazer isso aqui, ó. Eu coloquei dessa forma, aí eu venho aqui com o outro pedaço, e faço isso. Aí, vou colocar um alfinete aqui. Pego o outro pedaço, e faço exatamente a mesma coisa. Tem que ficar virado para o mesmo lado, tá, gente? Ó, pro laço ficar certinho. Essa posição, faça isso com os dois pedaços, antes de começar o laço, pra depois você não se confundir pra que lado você começou. Então, vamos lá começar a fazer o laço? Tá vendo essa parte aqui, ó, que ficou com a fita única? A gente joga ela aqui pra trás, e traz ela aqui. Como que se fosse fazer uma rodelinha assim pra fazer, tá vendo? O gravatinho. Só que eu não quero essa ponta com ponta. Eu tenho que trazer essa ponta, porque o alinhavo vai ser aqui. Então, você sobe, ó, eu trouxe aqui, cheguei aqui, eu vou subir ali, passando um pouquinho essa ponta. Seguro firme, pego essa outra ponta aqui, e jogo pra trás. Ali, ó, montando isso aqui, ó. Aí, eu venho aqui, e vou acertar todas as pontas, ó. Ficando dessa forma aqui. Vamos colocar um bico de pato pra apoiar, e já está prontinho pra alinhar, tá? O mesmo nós vamos fazer com essa daqui, ó. Eu vou pegar essa parte que está com a fita única, vou jogar aqui pra trás, ó. Ficando dessa forma aqui. Vou pegar a ponta, vou virar, tá? Pra essa beirada. Segurei aqui, eu pego essa parte, e jogo pra trás, ó. Colocando todas as pontas arrumadinhas certinhas, gente. Tá vendo, ó? Nesse formato aqui. Aí, eu pego o bico de pato, e novamente, pra me dar apoio, tá? Vamos arrumar aqui, ó. Prontinho. Já está prontinho pra alinhavo. Agora, nós vamos fazer o alinhavo nos dois laços. Então, vou pegar agora a linha, gente. Eu uso a agulha número seis, tá? E a linha de pipa. Nós vamos começar o alinhavo aqui, ó. Tá vendo? Ó, vou mostrar bem pra vocês verem. Dessa forma aqui, ó. Vamos dar a entrada com a agulha pela parte de cima. A parte de cima é essa, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tente manter, tá? Tenta manter a agulha na fita. Seis pontos aqui. Agora, nós vamos lá, ó. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ó, vou mostrar pra vocês. Vou fechar ali. Vou puxar a agulha. Agora, eu já vou voltar com ela na mesma posição ali, gente, ó. Tá? Desse jeitinho aqui que vocês estão vendo, ó. Prontinho, ó. Ele já sai armado e certinho. Ali, ó. Não precisa nem ajeitar. Muito. O mesmo nós vamos fazer agora com o outro, tá? Vou dar um nozinho aqui. E vamos lá, ó. Vou pegar novamente aqui, ali, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tirar o bico de quatro. Tirar o alfinete. Então, eu dou seis aqui e seis na outra parte, ó. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ó, fechei ali. Tá? Fechei certinho. Vou puxar. Olha lá. Segurar. E vou voltar. Você pode fazer essa união aqui das duas partes do laço com cola quente. Ou você pode, ah, não há hora do alinhavo, tá, gente? Porque ele é leve. Então, dá pra fazer das duas partes. Vou cortar aqui agora a linha. Olha que lindo que fica. Agora, eu vou pegar a cola quente. E vou unir. Vamos colar uma na outra. Vamos lá. Agora, eu vou pegar a base. E vou tá colocando a parte de cima. Então, desse jeito aqui, ó. Centralizando. E vou deixar aqui secando. Enquanto a gente vai preparar, tá? O meio. Vamos lá? Então, ó. Só que tem um detalhe aqui. Ó. Tá vendo essa parte de cima, gente? Ó. Eu gosto de pegar aqui, ó. Vocês vão ver esse detalhezinho. Eu dou um tiquinho de cola. Tiquinho de nada ali, ó. E faço isso. Pego essa outra parte aqui. Faço a mesma coisa ali, ó. Prontinho. Pra depois não soltar. Depois que vender, entendeu? Ó, agora ele tá aqui. Pra ir pro acabamento. Biquinho de pato aqui. Vamos preparar a fita do meio? Então, ó. Vou pegar aqui. A ponta. E vou fazer esse aqui. Vou fazer a primeira dobra. A segunda dobra. Prontinho. Vamos dar aquela selada. Boa. Ó. Ok. Ok. Agora nós vamos virar o outro lado. Vou fazer a mesma coisa. Uma. Duas. Gente. Dez centímetros. É um pouquinho grande. Mas aí depende. De como você vai fazer o acabamento. Tá? Aqui, ó. Você vai escolher. Qual dos dois lados você quer. Tá? Deixa eu selar melhor aqui. Pra poder não soltar. Tá vendo? Aí agora eu vou fazer isso aqui. Olha. O outro lado tá mais bonitinho. Nós vamos colocar aqui. E vou virar. E vou virar. Ali, ó. Aqui, quando chegar nessa parte. Você vai tirar o excesso. Se você preferir cortar isso lá na maquininha. Também dá, tá? Então, eu vou afastar aqui. Vou colocar cola quente. E aqui. Aí eu venho. Faço isso. Olha só. Tá? Agora aqui sobrou. Tá vendo? Então, nessa sobra. Eu venho e corto. Olha lá. Cortei. Agora eu volto. Pra selar. As pontas aqui. Um pouquinho desse lado. Pra poder colocar. Cola quente. E vou colar aqui. Uma sobre a outra. Tá? Então, vamos lá. Cola quente. Pra poder finalizar. Gente. Vou colocar ele aqui bem centralizado. Tá? Ó. Colar aqui. Colar aqui. E olha como que o acabamento ficou uma graça. Tá vendo? Agora deixa secar. E já tá prontinho, gente. Mais um laço lindo, maravilhoso, super econômico. Aqui no ateliê. E aí? Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante, gente. E que vocês vendam muito. Qual é a mensagem que você deixa hoje? Tem um tempão, né? Meninas. Às vezes a gente espera uma oportunidade. Às vezes a gente espera um momento certo. Às vezes a gente espera as coisas ficarem mais leves. Ou as coisas ficarem mais fáceis pra dar certo. Só que tem um detalhe nessa vida. Um grande detalhe. Você não cresce quando tudo está confortável. Você só vai crescer quando as coisas saírem do lugar. E aí você tiver que mudar. Mudar, mudar. Tentar. Acreditar. Quando você sair da zona de conforto. Então não reclame quando Deus não deixar as coisas fáceis. Compreenda que Ele está te preparando pro que Ele tem preparado. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima dica, gente.